Hehehehe Sai do bezerro Ó se fudei porigão 88 vezes É foda Orelhudo, eu comprei... Orelhudo, olha a intimidade Orelhudo Filha da puta né Eu comprei... Eu comprei um baralho, só que as cartas vieram sujas né Acho que é... Conselho é a sepsia Já consegui limpar o valete e a dama Agora explica... Me explica como ali porrei Nada de... Hehehehe Vai tomar no cu Hehehehe O que perguntou se você pratica cunheta Vitor? Não amigo, cunheta não Hehehehe O Vitor gosta do jogo lá do pão né Pô, eu tô morrendo rápido pra caralho, tem que usar snap aqui véi É, acontece quando você toma tiro e morre mesmo né Geralmente é assim mesmo Hehehehe Se é proibido zoar a esposa e filho Eu tenho que parar de zoar o Vitor Vai tomar no cu, Landa Filho da puta Hehehehe O boca não pode zoar o Vitor Hehehehe Vamos pegar a sniper aqui Ah, a costela voador perguntou ao seu Vitor Se só tem duas ruas pra ir Uma é te lasco o pinto e a outra te melo o rico Qual que você vai? Hehehehe Amigo, fica em casa, é melhor Hehehehe Hehehehe Lá na Play Store chamado SMzinho Então se despeçam meus queridos É, boa noite, hoje é o adversário do Bad Bicha Boa noite Só quero que o Vitor me foda o meu patrinho Oxi Oxi Homem, clima aí Climpa aí Adios Climpa Esse O que é isso? Não, cara Deixa eu sair errado Aaaaaaaaaaaaaaay O que é isso aí? Clipou Pra clipar já, pra clipar no setembro Pelo amor de Deus, alguém clipou isso Ele pode clipar aqui, pode clipar Rapaz, na moral Esse, Christian Seja bem-vindo de volta E logo um final Desce, né amigo Que final, né Já cliparam, já? Já cliparam Agora eu vou ter que arrumar um problema aqui no fone Na moral Deu balão no fone do lado disso aí Então, amigo Esse fone é vagabundo Ficar querendo dar pros outros, amigo Ai, caralho, que cuzão, velho O link do Discord e do TeguGamer Tá aqui na descrição, viado, fica tranquilo Então, aquele velho beijo Aquele velho abraço Não tem aviso com potência Fui! Porra Quarenta e sete no fone do TeguGamer 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 TeguGamer